Olá, na aula de hoje estudaremos um dos protocolos de comunicação digital utilizados para comunicar sistemas embarcados e computadores de propósitos gerais, o protocolo UART. Na primeira parte da aula, apresentarei detalhes do protocolo UART e exemplos de utilização do protocolo. Em seguida, apresentarei o padrão RS-232, que nada mais é do que uma implementação do protocolo UART, porém o RS-232 define também detalhes do meio físico de comunicação. E por fim, falarei sobre COM virtual, que é uma forma de comunicação UART em computadores modernos através da porta USB. O termo UART significa Universal Synchronous Receiver Transmitter, ou seja, Receptor e Transmissor Assíncrono Universal. Uma das principais diferenças do protocolo UART com relação aos protocolos que vimos anteriormente, o protocolo I2C e SPI, é que o protocolo UART é usado geralmente para comunicação entre um sistema embarcado e um computador de propósito geral. Mas também pode ser utilizado para comunicação entre dois sistemas embarcados, ou mesmo para comunicação entre um processador, um microcontrolador, e um periférico externo. Mas nessa comunicação entre um processador e um periférico externo, é mais comum a utilização dos protocolos SPI e I2C. Então, de modo geral, a principal aplicação, a utilização do protocolo UART é para comunicação entre um sistema embarcado e um computador de propósito geral. Uma comunicação com fios, né? Uma outra diferença do protocolo UART com relação aos protocolos SPI e I2C, é que o protocolo UART conecta somente dois componentes, é a comunicação ponto a ponto. Enquanto o protocolo SPI e especialmente o protocolo I2C, permitem a construção de redes com vários periféricos conectados ao mesmo barramento de comunicação. Outra diferença importante do UART com relação ao SPI e I2C, é que o protocolo UART é uma comunicação assíncrona, como diz o próprio nome. Então, não é enviado o sinal de clock junto com os sinais de dados. Então, para que o receptor consiga ler esses dados do emissor, já que não é enviado junto o sinal de clock, eles precisam previamente combinar a taxa de envio para que o receptor saiba a duração de um período de um bit. E além disso, deve-se utilizar um start bit para indicar que o emissor está enviando um dado para o receptor e sincronizar, permitir que o receptor sincronize a leitura de bits. Então, o receptor sabendo a taxa de envio e recebendo o start bit, ele consegue ler os bits seguintes. O protocolo UART também utiliza stops bits no final da comunicação, assim como acontece com o protocolo I2C. Então, a utilização de start stop bits é uma similaridade ao protocolo I2C. A comunicação UART é uma comunicação full duplex, podendo em algumas aplicações ser simplex, ou seja, transmissão em um único sentido, ou half duplex, comunicação nos dois sentidos, porém em um sentido a cada instante. Mas, por padrão, ela é full duplex. E a comunicação UART ocorre por duas linhas, basicamente. Uma linha que transmite o dado e outra linha utilizada para a recepção dos dados. Diferentemente dos protocolos UART ou dos protocolos SPI e 2C, no protocolo UART não existe um dispositivo mestre, certo? Então, tem que ser feita uma combinação para saber qual dos dois módulos vai iniciar a comunicação. Mas, apesar de não ter a definição do mestre no protocolo UART, de modo geral, um dos dispositivos é um dispositivo que faz a requisição de dados e o outro responde com os dados. Mas isso é feito via software, não via protocolo de comunicação. Não há definição de mestre escravo no UART. Então, como eu falei, o protocolo UART ocorre através de duas linhas. Uma para transmissão e outra para recepção de dados. Por isso que o protocolo é full duplex, pode ser escrito e lido ao mesmo tempo. E também, além da linha de transmissão e recepção, todo sistema eletrônico que se comunica tem que compartilhar a referência, o sinal de referência, ou seja, o ground, o GND. Porque nós estudamos lá no começo da física que na eletrônica o que importa não é o potencial, é a diferença de potencial. Então, tanto a linha de transmissão quanto a recepção, elas têm que ter uma referência comum entre o emissor e o receptor. Uma tensão de referência comum. Por isso que o GND tem que ser compartilhado. Isso é um erro muito comum de quem está começando a trabalhar com a eletrônica. Não compartilhar o ground entre dois dispositivos que se comunicam por fio. A maioria dos protocolos físicos de comunicação requer o compartilhamento do ground. No protocolo ART, o bit menos significativo, o LSB, é enviado primeiro. Isso também é diferente do I2C, que o bit mais significativo é enviado primeiro. E do protocolo SPI, que em geral o bit mais significativo é enviado primeiro, apesar de algumas implementações permitirem configurar isso e mudar isso. O princípio básico do protocolo ART é implementar um conversor paralelo serial. Vocês devem ter visto isso nas aulas de circuitos lógicos, registrador de deslocamento com entrada paralela e saída serial. Então, imaginem aqui que nós tenhamos um emissor, que nesse caso pretende enviar seis bits paralelos através de uma única linha. Então, esses bits precisam ser convertidos de forma serial, né? Ou seja, cada bit vai ser enviado em cada instante de tempo, em cada período do sinal aqui definido. Então, primeiro é enviado o bit menos significativo, seguido dos demais bits. O receptor, ele sabe o período de duração de cada um dos bits e consegue preencher esse estador de deslocamento e armazenar o valor. Porém, diferentemente do registrador de deslocamento, que a gente está acostumado a ver lá dentro de um único circuito, geralmente esses registradores compartilham um sinal de clock, né? Nesse caso aqui da UART, não existe esse sinal de clock compartilhado. Dessa forma, o clock de cada um do emissor e do receptor, eles são independentes, né? Porque podem ser até em dispositivos independentes, porém, eles têm que ser configurados para operar na mesma frequência e é necessário utilizar o start bit para fazer o sincronismo dos sinais. Como eu falei, a comunicação UART ocorre através de duas linhas. Uma linha para a transmissão, conhecida como TX, e uma linha para a recepção, conhecida como RX. Então, a linha TX do transmissor deve ser conectada à porta RX do receptor e, da mesma forma, a linha RX desse outro elemento deve ser comunicada à porta TX. Ou seja, o pino de transmissão de um dos dispositivos tem que estar conectado no pino de recepção do outro dispositivo e vice-versa. E, além disso, como eu falei, eles devem ter uma ligação do ground para que tenha a referência de tensão para os sinais das linhas TX e RX. A comunicação UART acontece através do envio de pacotes e um pacote UART possui a seguinte estrutura. 1 bit de start bit, de 5 a 9 bits de dados, 1 ou nenhum bit de paridade e 1 ou 2 bits de parada. Como pode ser visto, a quantidade de bits de dado, se existe ou não bit de paridade e quantos bits de stop são utilizados, isso tudo é configurável. Mas é fundamental que os dois elementos que se comunicam através de protocolo UART possuam a mesma configuração de pacote. ou seja, eles devem possuir a mesma quantidade de bits de dado a carga útil, devem ter a mesma configuração para o bit de paridade e devem ter a mesma configuração para o número de stop bits, que pode ser 1 ou 2. O bit de paridade, vocês devem ter estudado lá em circuitos lógicos, ele é um mecanismo para verificação de erros na comunicação. E a paridade pode ser par ou ímpar. Quando o bit de paridade for par, o número total de bit 1s do pacote, incluindo os bits de paridade, se a paridade for par, o número total de bit 1s do pacote deve ser um número par. Se o bit de paridade utilizado for de paridade ímpar, o número total de 1s do pacote, incluindo o bit de paridade, deve ser ímpar, perfeito? Mas vocês já viram antes. É uma forma bastante rudimentar, bem simplificada de verificação de erros em comunicações digitais, mas é uma forma que pode ser útil para a identificação de erros na transmissão, especialmente em ambientes ruidosos, onde um bit 0 pode ser modificado para um bit 1 ou vice-versa devido a ruídos na rede física. Aqui tem um exemplo de um pacote WART. Neste exemplo, o sistema foi configurado para ter somente um stop bit, para ter 8 bits de dados, e não é utilizado nenhum bit de paridade. Uma coisa importante para ser vista é que a linha de comunicação, quando está em idle, ela não está vendo a comunicação, ela permanece em nível, lógico, alto. Então, quando a linha está em repouso, sem transmissão, ela fica em nível alto. E o start bit tem um período de duração de 1 bit, assim como qualquer outro bit de paridade, ou de stop bit, ou de dados, e ele serve para a sincronização do pacote. O start bit sempre tem a duração de período de 1 bit. Após o start bit, são seguidos os demais bits, no caso 8 bits, partindo do bit menos significativo, e depois o start bit, e depois vem o stop bit, que ao contrário do start bit, ele possui nível lógico alto. Então, como eu falei, a comunicação WART possui um mecanismo para tentar garantir a integridade dos dados transmitidos, o bit de paridade, e também possui mecanismos para sincronizar o início e o fim da comunicação, que são os bits de início e fim de transmissão. No receptor, se ele esperar um stop bit em um determinado momento, ou seja, foi enviado os dados, e o bit de paridade for configurado para isso, e esse stop bit não aparecer, então, o controlador WART identifica que houve um framing error, e envia para o processador, no qual aquele módulo está conectado, geralmente dentro do próprio chip, esse framing error, e descarta o dado lido. Então, o stop bit também serve para a sincronização, se por acaso, mesmo que todo o start bit esteja correto, os dados estejam corretos, e o stop bit não ocorreu quando deveria ocorrer, o próprio módulo WART descarta o dado, e informa isso para o processador no qual ele está conectado. A principal causa de um framing error é que os clocks do emissor e do receptor não estejam configurados da mesma forma, ou, uma outra causa possível, é que a transmissão tenha sido interrompida antes da finalização, ou também porque o número de stop bits, ou de bits de paridade, não foram configurados da mesma forma nos dois módulos. independentemente os dados terem sido recebidos corretamente ou não, o módulo WART descarta automaticamente os bits de start, de paridade e de stop, ou seja, eles não são repassados para o processador micontrolador host, ele simplesmente repassa para o módulo de processamento a carga útil, os bits de dados. Então, o próprio módulo WART, no transmissor, ele é responsável por inserir o start bit, o stop bit e, se necessário, o bit de paridade, ele insere isso no transmissor, e o receptor automaticamente também retira esses bits em hardware e entrega para a unidade de processamento já os dados de informação, já sem esses bits adicionais do protocolo. A comunicação WART opera com taxas de transmissões baixas comparadas à comunicação SPI. Então, a taxa de comunicação no protocolo WART, chamada de Bound Rate, é tipicamente dada em bits por segundo, ou BPS. Nesta tabela, são apresentadas as principais taxas de comunicação do protocolo WART, as taxas típicas. Observem que a taxa máxima não chega nem a 1 megabit por segundo e esses dois Bound Rates aqui que eu deixei em negrito são os Bound Rates mais comuns na comunicação WART, o de 9.600 bits por segundo e o de 115.200 bits por segundo. Quais são as principais vantagens do protocolo WART? É uma comunicação que requer somente dois fios, o Rx e o Tx, além do GND. Não requer sinal de clock para sincronismo. Pode usar bits de paridade para verificação de erros, incluído no próprio protocolo, em hardware. E a estrutura do pacote de dados, ou seja, com dados de bits a serem transmitidos, pode ser configurada, dependendo da implementação, de 5 até 9 bits de dados. As desvantagens que a comunicação WART é a comunicação ponto a ponto, ou seja, permite a conexão de dois dispositivos, ela possui uma baixa velocidade de transmissão de comunicação, e o Bound Rate deve ser o mesmo nos dois dispositivos, podendo variar no máximo em 10%. Uma variação do protocolo de comunicação WART é o protocolo USART. USART significa Universal Synchronous Assynchronous, Receiver Transmitter. Esse protocolo, com o próprio nome de mostra, é um protocolo bastante similar ao WART. Porém, além da comunicação assíncrona, o protocolo USART permite a comunicação síncrona, no qual o sinal de clock também é compartilhado entre os dois dispositivos que se comunicam. Então, o protocolo USART pode ser configurado como assíncrono, nesse caso, ele é o protocolo idêntico ao protocolo WART, ou ele pode ser configurado como um protocolo síncrono, no qual requer uma linha a mais para o envio do sinal de clock, e isso traz algumas vantagens. Uma delas é que não é necessário combinar o Bound Rate entre o emissor e o receptor, entre os dois dispositivos no caso, porque o sinal de clock já possui essa informação, permite a comunicação com taxas mais altas, de até 4 megabits por segundo, enquanto a comunicação assíncrona não permite comunicação acima de 1 megabit por segundo. Permite a transmissão em blocos, ou seja, podem ser enviados vários bytes de dados, vários pacotes de dados juntos, sem precisar colocar o start ou stop bit, ou seja, a quantidade de bits de dados pode ser muito maior do que 9, que é previsto no WART. Na USART pode ser maior, pode ser enviado vários pacotes, vários bytes de dados. E uma das desvantagens é que ela é a comunicação geralmente off-duplex, porque nas implementações típicas do protocolo USART, quando ela opera no módulo síncrono, uma das linhas de dados, TX ou RX, ela é convertida para uma linha de clock, e a outra linha fica utilizada tanto para recepção quanto para emissão, só que no caso vira uma comunicação off-duplex. um exemplo da utilização do protocolo USART, são os mouses e teclados PS2. Não sei se vocês já viram, não é tão antigo assim, esses mouses com esse conector redondinho, composto por um conector com seis pinos. Os seis pinos são o GND, o VCC, para alimentação do periférico, do mouse e do teclado, um pino de dados, um pino de clocks, e dois pinos que não são utilizados, ou seja, são utilizados quatro pinos, dado, clock, VCC e GND. E aqui é mostrado um exemplo do envio de um dado através de uma porta PS2. O pacote USART, ele também possui o Start e o Stop Bit, e nos mouses e teclados PS2, possui oito bits de dados, um bit de paridade ímpar, e um único bit de Stop. Então, como pode ser visto aqui, o pacote USART é o mesmo pacote UART, só que, além do sinal de dados, é enviado um sinal de clock, porque é uma comunicação síncrona. Então, como nós vimos, o protocolo UART define a sequência de bits a serem transmitidos, porém, não define os níveis de tensão no meio físico de comunicação. Geralmente, são utilizados níveis TTL, transistor, transistor, logic. Os níveis TTL são apresentados nessa tabela aqui. Os níveis de entrada do receptor, um pino de entrada TTL, é considerado nível alto, se estiver entre 2 e 5 volts, é considerado nível baixo, se estiver entre 0 e 0,8 volts. E na transmissão, um transmissor TTL tipicamente envia valores em nível lógico 1, com valor de tensão entre 2,7 e 5 volts, e ele envia um nível lógico 0, com nível de tensão entre 0 e 0,4 volts. Vamos falar um pouquinho do padrão RS-232. O padrão RS-232 é uma implementação do protocolo UART, porém, além da sequência de bits na comunicação, ela também define o meio físico de comunicação, especialmente os níveis de tensão, os níveis máximos de tensão, o comportamento de curto-circuito nas linhas e a capacidade máxima nas linhas de transmissão. Então, ele é um padrão, um padrão de comunicação que implementa o protocolo UART, mas define várias características para o meio físico de comunicação. A comunicação serial através do padrão RS-232 era muito utilizada na comunicação entre computadores e periféricos. É a forma mais popular ainda hoje de comunicação entre CLPs, controladores lógicos programáveis, e dispositivos externos. É um padrão definido pela Electronics Industry Association, EIA. Foi definido em 1969. O padrão de comunicação RS-232, além de definir os níveis de tensão dos sinais de comunicação, também define os conectores. E um dos conectores definidos pelo padrão RS-232, existem outros, mas um dos mais utilizados hoje é o padrão DB9, que é esse conector representado nessas figuras aqui, que é um conector com nove pinos de comunicação. E nesse conector, além das linhas de RX, de TX e de GND, são definidas outras linhas para sinalização entre os dois dispositivos que podem ser utilizadas ou não. Essas linhas de sinalização existem várias, mas as mais utilizadas são a linha 7, Request to Send, chamada também de RS, e a linha 8, Clear to Send. A linha 7, Request to Send, ela pode ser utilizada pelo transmissor quando o transmissor está pronto para enviar um dado para o outro dispositivo. Aí ele pode pegar o pino 7 e colocar ele em nível lógico alto, dando a sinalização de que ele está pronto para enviar. E aí o receptor, isso pode gerar interrupção no outro dispositivo. E se o dispositivo estiver pronto para receber, ele vai sinalizar na linha 8, falar assim, estou liberado para receber, estou livre para receber, pode enviar. E aí é iniciada a comunicação. Então essas linhas adicionais são utilizadas para que os dois elementos se comuniquem e decidam quando os dados serão enviados. Os computadores antigos eram geralmente equipados com duas portas RS-232, que eram nomeadas pelo sistema operacional como COM1 e COM2. Os níveis de tensão do padrão RS-232 estão representados nessa figura aqui. Os níveis de tensão na comunicação são de mais ou menos 12 volts, então é uma diferença de potencial de 24 volts, que é bem maior do que os 5 volts do TTL, né? O que dá mais robustez para a comunicação. E uma característica interessante do padrão RS-232 é que ela é uma lógica invertida. O bit zero é representado por um nível de tensão alto e o bit 1 é representado por um nível de tensão baixo. Então, é invertido. É invertido com relação ao TTL. E os níveis de tensão do RS-232 são tipicamente de 12 volts, mais ou menos 12 volts, mas pode também operar em qualquer valor entre mais ou menos 3 volts e mais ou menos 15 volts. Qualquer valor na faixa entre 3 e 15 volts é aceito para o padrão RS-232, apesar de tipicamente ser utilizado mais ou menos 12 volts. Para a comunicação de um dispositivo com padrão RS-232 com outro dispositivo que utiliza níveis de tensão TTL, é necessário utilizar um conversor de nível max, por exemplo, o max-232, que é um CI da Max, sim, mas existem outros CIs, que fazem a conversão do sinal TTL para o padrão RS-232 de mais ou menos 12 volts, que vai levar esse chip, ele vai levar o sinal 0 TTL para o valor de mais 12 volts e o valor lógico 1 TTL, que é aproximadamente 4 volts, ele vai levar para o valor menos 12 no padrão RS-232. Uma coisa interessante desses CIs, como o Max-232, é que ele não requer alimentação de mais ou menos 12 volts, ele só requer alimentação simples de 5 volts e ele possui um dispositivo interno oscilante com charge pumps com capacitores que geram os sinais de saída de mais ou menos 12 volts a partir desse sinal de entrada de alimentação de 5 volts. Então, nesse caso aqui, está mostrando a conexão do chip Max-232, deve ser feita a alimentação do CI, colocado alguns capacitores adicionais. Então, o microcontrolador do dispositivo que opera com sinais TTL pode ser inserido aqui os sinais TX e RX e aqui tem os sinais de saída TX e RX já no padrão RS-232 que pode ser conectado a um conector DB9. Observem que tem mais outras duas linhas aqui de entrada e de saída que podem ser utilizados para aqueles sinais de controle tipicamente para o Clear to Receive ou RS, o Request Send que eu expliquei anteriormente. Atualmente, é muito difícil encontrar computadores com portas seriais RS-232. Eu acho que vocês dificilmente encontrarão um computador com porta serial funcionando. Uma das alternativas é comprar portas seriais adaptadores seriais com conexão PCI e PCI Express mas ainda assim são difíceis de encontrar. E uma outra alternativa mais comum para se utilizar a comunicação é o ART através do padrão RS-232 é utilizar portas com virtuais que nada mais são do que portas USB que são configuradas emuladas via software através do sistema operacional e drivers para operar como portas com ou seja portas RS-232. Para se utilizar uma porta USB do computador como uma porta com virtual é necessário duas coisas. a primeira delas é instalar um driver do computador para que o sistema operacional reconheça o dispositivo conectado na porta USB como um dispositivo com. Então aqui no caso eu estou mostrando o exemplo do gerenciador de dispositivos do Windows e ele reconheceu um dispositivo aqui conectado na porta USB como um dispositivo com e foi nomeado como com 1 e além de ter o driver no tempo operacional é necessário utilizar um hardware externo um chip para fazer a conversão do sinal UART TTL para USB um dos chips mais utilizados é o FTDI FT232RL que é esse chip você consegue encontrar facilmente o chip já na plaquinha certo e desse lado aqui você coloca alimentação ground UTX e RX e aqui já sai USB que você pode conectar no computador então instalando o driver no computador conectando essa porta aqui na porta USB do computador pode-se conectar o dispositivo embarcado aqui nos pinos através de UART TTL e comunicar o computador com o dispositivo embarcado com a comunicação com fio utilizando o porta USB e alguns microcontroladores permitem comunicação USB direto como esse que a gente está utilizando mas o protocolo USB é um protocolo bem mais pesado do que o protocolo UART requer um hardware muito mais robusto e até a configuração do protocolo USB é bem mais complexa do que o protocolo UART então para nem todas as aplicações é a melhor saída e vários microcontroladores simples não possuem comunicação USB mas a grande maioria deles possuem comunicação através de protocolo UART considerando então que aqueles dois pré-requisitos anteriores estão satisfeitos ou seja você tem o driver do controlador do conversor USB serial e você possui o conversor USB serial conectado no seu sistema embarcado para se enviar ou receber dados do computador para o sistema embarcado você tem duas opções escrever um programa no PC em qualquer linguagem C Java Python utilizar uma biblioteca para comunicação via porta com ou instalar um programa serial como o PUT que está ilustrado aqui na figura nesse programa tipo PUT você pode fazer a comunicação serial você deve fazer duas configurações básicas definir o BAUD RATE e definir qual porta com você vai se comunicar que é uma porta com virtual você pode ir lá no gerenciador de dispositivos no caso do Windows e verificar em qual porta com foi reconhecido aquele dispositivo que você conectou na porta USB e além disso podem ser feitas configurações adicionais além do BAUD RATE pode ser configurado o número de bits de dados de 5 a 9 o número de stop bits que pode ser 1 ou 2 e se vai ser utilizado o bit de paridade e se essa paridade vai ser par ou ímpar então após essa configuração você pode iniciar a comunicação e será mostrada uma telazinha preta assim e qualquer coisa que você digitar no teclado será enviado para o sistema embarcado e qualquer byte que o sistema embarcado enviar será representado através de caracteres ASCII e I no terminal e aí vem a pergunta no nosso kit de desenvolvimento será necessário utilizar um conversor WART TTL para USB com virtual para fazer a comunicação WART entre o sistema embarcado e o computador a resposta para a pergunta anterior é não não é necessário utilizar um conversor de serial para USB quando utilizarmos nosso kit de desenvolvimento da FreeScale o nosso kit de desenvolvimento além do Mi Controlador Target que a gente programa ele ele possui um segundo Mi Controlador que implementa o Open SDA tem duas funções básicas fazer a programação que você faz no seu computador jogar esse código para o Mi Controlador Target e também controlar o debugging desse código que é uma das funções e a segunda função é fazer um conversor WART para USB com virtual então isso faz com que não seja necessário utilizar um adaptador externo para converter o WART para USB com virtual no nosso kit a conexão do Mi Controlador Target com o Mi Controlador do Open SDA das portas WART RX e TX estão feitas no pino PTA1 e PTA2 do Mi Controlador aqui eles estão conectados fisicamente com o Mi Controlador do Open SDA e esses pinos PTA1 e PTA2 eles são os pinos RX e TX do módulo WART0 do nosso Mi Controlador aqui está uma figura do kit utilizado na disciplina e aqui é a comunicação do Open SDA que é o que a gente faz a conexão do cabo USB com o nosso computador a gente tem utilizado ele aqui no curso para fazer a gravação do firmware do código que a gente compila e para fazer o debugging mas ele também pode ser utilizado para a comunicação WART comunicação serial vocês observam aqui que existe um outro conector USB que este aqui é utilizado para a comunicação USB diretamente com o Mi Controlador Target mas a gente não vai fazer a utilização do protocolo USB aqui a configuração do protocolo USB na nossa disciplina a gente vai utilizar a comunicação serial que é feita através dos pinos A1 e A2 do Mi Controlador Target aqui que é o RX e TX da WART que é conectado fisicamente aqui com o Mi Controlador do Open SD SDA né que faz a comunicação já via USB com o nosso computador e aí se os drivers estiverem corretos no Windows quando você conectar o kit se você for no gerenciador dispositivos você vai conseguir ver o dispositivo Open SD nesse caso aqui no meu computador foi reconhecido como dispositivo com 3 então se eu abrir lá o PUT e configurar com 3 para comunicação eu já vou comunicar diretamente com o nosso Mi Controlador Target sem precisar utilizar um adaptador USB serial então é isso pessoal espero que tenham entendido para uma melhor compreensão do que eu falei aqui é necessário que vocês peguem o kit que vocês programem como muitos não tiveram ainda experiências com comunicação WART entre um Mi Controlador e um computador várias dúvidas devem estar na cabeça de vocês a gente pode esclarecer isso nas nas videoconferências e nas aulas presenciais perfeito mas pesquisem na internet vejam vídeos vocês vão conseguir ver como ocorre essa comunicação WART entre um Mi Controlador e um PC por hoje é isso muito obrigado E aí E aí Obrigado.